Olá pessoal, eu sou Speiva e meus brasilianos acho que eu fiz muito na língua grega não sei se não na língua grega mas me diga se você me compreendeu então neste vídeo eu vou reagir ao Zari da Marina Sati estou muito emocionado então vamos não esqueça de compartilhar este vídeo like e comentar o que você acha abaixo você está pronto? porque eu estou ok aeroport eu estou morto ok ela ela espera um minuto o que é isso? isso é como Rosalia isso parece como Rosalia vamos ver mais é na língua grega é na língua grega é na língua grega ok ok wow isso é realmente diferente realmente realmente diferente é é que é o que gostamos é que gostamos queremos ver mais músicas más etícales ela é Rosalia da língua grega grega Let's go! Wow, so different Wow, this spot is really good Let's go This is insane. I'm really shocked. This is really good. Oh My gosh, I can't believe this is really good Okay, something's coming Let's go Let's go This is incredible. Oh my gosh, I'm really shocked Look that final the final part Amazing. Oh my gosh, I love it Dear Europe, I'm sending you much love from Greece, the birthplace of democracy I love it. She's so cute So I love it. This song has a great potential She can get top five easily If she puts a great performance Oh my gosh, this song is really different Really unique. I love it I I saw A lot of things in the video Greece is a beautiful place I want to visit one day I So I'm excited I love it. Oh my gosh Oh my gosh, she's like Rosalia La Rosalia from Greece This is really great We needed a song like that So thank you Really thank you For all Greece people I don't know how to say thank you But let me see here faster Thank you Oh my gosh, it's really different El Caristo El Caristo I already heard that before El Caristo El Caristo, thank you See you in the next video Bye